Nos Estados Unidos, militares derrubam mais um OVNI, o quarto em oito dias. Os episódios vão ser incluídos em um relatório de inteligência que vai ser enviado nesta segunda, 13, ao Congresso americano. Esta não é a primeira vez que OVNIs são detectados nos céus americanos, mas é raro que o governo dos Estados Unidos fale a respeito ou admita que foram abatidos por colocarem em risco a segurança nacional. A Força Aérea Americana abateu neste domingo, 12, mais um objeto voador não identificado. A origem e a finalidade desses objetos ainda são um mistério. Foram quatro objetos abatidos em oito dias. Três eram OVNIs, objetos voadores não identificados. O mais recente, derrubado perto da fronteira com o Canadá, teria um formato de octógono, ou seja um artefato voador com oito lados. Teria também, capacidade de espionagem. Neste momento, as Forças de Defesa dos Estados Unidos e Canadá fazem buscas pelos destroços de outros dois objetos não identificados. Um, que foi abatido no norte do Alasca na sexta-feira. E outro, derrubado no Canadá, no sábado, em uma operação conjunta com as forças do país. Os dois governos alegam que os objetos colocavam em risco a aviação civil, porque sobrevoavam na mesma altitude de aviões comerciais. Os episódios vão ser incluídos em um relatório de inteligência que vai ser enviado nesta segunda, 13, ao Congresso americano. Esta não é a primeira vez que OVNIs são detectados nos céus americanos, mas é raro que o governo dos Estados Unidos fale a respeito ou admita que foram abatidos por colocarem em risco a segurança nacional. se inscreva no canal. E aí E aí E aí